Pessoal, eu estou aqui na Câmara Federal e essa agora do Bolsonaro, contra a jornalista da Folha, numa atitude de misoginia, de preconceito, de ofensa e pior, de incentivar as pessoas contra as mulheres, especialmente véspera de período de carnaval, é muito grave. As deputadas aqui, as mulheres, de maneira geral, mas as deputadas estão revoltadas. Conversei agora com o Marido Rosário, Natália Bonavides, Benedita da Silva, também as mulheres do PSOL, do PCdoB. As deputadas estão já para tomar uma atitude que eu acho correta, solicitar o impeachment do presidente Bolsonaro. É o mínimo, né? Porque realmente o que ele fez é misoginia pura. O que ele fez como presidente da República incentiva que o outro se faça. é que as mulheres vão ter paz no Brasil com o presidente incentivando que feminicídio é algo comum. Então, olha, tem todo o meu apoio. Tomara que as deputadas cheguem a essa conclusão e de forma unificada peçam o impeachment desse presidente. É o mínimo que se pode fazer pelas mulheres no Brasil. Grande abraço, pessoal. Sempre na luta.